Lá fora está chovendo Mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver o meu amor Ela veio toda de branco Toda molhada e despenteada Que maravilha, que coisa linda Que é o meu amor Muretes bancários, automóveis, vozes e afinidades Milhões de luz finais tocando sem cessar Ela vem chegando de branco, nega e muito tímida Com a chuva molhando seu corpo Que eu vou abraçar E a gente no meio da rua Do mundo no meio da chuva A girar Ela vem chegando de branco, nega e muito tímida Com a chuva molhando seu corpo Que eu vou abraçar E a gente no meio da rua Do mundo no meio da chuva A girar Que maravilha Do mundo no meio da rua Do mundo no meio da rua E a gente no meio da rua